Toda semente A colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão Toda palavra é um anseio de comunicar E toda fala é uma forma Pode a gente se dar Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não te preocupe A colheita plantas para o irmão 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 Tchau.